O conceito de teoria de sistemas, ele abrange e abarca vários outros subconceitos. Um dos mais importantes aqui é o feedback. Então, só para retomar os nossos conceitos básicos, a capacidade de avaliar uma determinada situação através da teoria de sistemas é a capacidade de você compreender o funcionamento de uma determinada engrenagem individualmente, de maneira autônoma e também avaliar essa engrenagem dentro de um sistema, dentro de uma organização na qual ela vai dar a sua potencialidade. Então, o feedback é o retorno positivo ou negativo, daí a ideia de feedback positivo ou negativo, do funcionamento dessa determinada engrenagem dentro desse determinado sistema. Então, se está funcionando bem ou mal, o que é possível melhorar e o que é possível se questionar daquele funcionamento. E aí nós entramos com a ideia de intensidade. Então, voltando ao exemplo básico que nós tínhamos ali do corpo humano e do funcionamento de um automóvel, de um motor. Então, em um determinado motor que você faça a retífica, você pode ter um funcionamento razoavelmente regular, enquanto você não aumenta o giro do carro. Fez o motor e está lá rodando a dois mil giros. O funcionamento, o barulho desse motor pode ser razoavelmente perfeito, se é que existe esse termo, mas pode ser razoavelmente bom. Mas, na medida em que você vai aumentando a intensidade, ou seja, aumentando o giro, aumentando a potencialidade, o uso desse motor, ele pode apresentar problemas. As imperfeições começam a aparecer. Então, a dois mil giros ele anda direitinho. Quando você aumenta para quatro, cinco mil, seis mil giros, ou chega na linha de corte, as possíveis imperfeições começam a aparecer. O mesmo se dá com o corpo humano. Você faz uma transferência de um determinado órgão, coração, por exemplo, e ele pode funcionar enquanto o paciente está deitadinho lá na cama, sem fazer atividade nem nada. Mas, quando esse paciente começa a se movimentar e começa a fazer as atividades consideradas normais para uma pessoa, o corpo pode rejeitar. Ou seja, o corpo pode dizer, olha, o feedback é negativo. Eu não aceito esse órgão aqui, porque ele não está funcionando de acordo com o sistema. O órgão está bem. O órgão foi transplantado de uma pessoa, foi feito exames nele e o órgão estava bom. Mas, para aquele sistema, quando ele entra num uso intenso maior, o corpo rejeita. O sistema do corpo rejeita. Aí é um feedback negativo. Então, nessas situações, nós vemos o que é o funcionamento de maneira individual, autônoma. E, quando você coloca ele dentro de um sistema e aumenta a intensidade dele, aí você vê as chamadas imperfeições ou inadequações. Então, no trabalho, funciona a mesma coisa. Você coloca uma pessoa. Enquanto o volume de trabalho não é necessariamente grande, essa pessoa pode trabalhar razoavelmente bem. Mas, quando o volume de trabalho aumenta e a pressão por resultados aumenta, essa pessoa pode não se adequar àquele determinado sistema. Então, é importante que você entenda o conceito de feedback. E o feedback, ele reforça tudo. Então, reforça a negatividade, como reforça também a positividade. Pode ser que a pessoa tenha um desempenho ainda melhor sob pressão do que as que não tinham pressão. E, quando nós voltamos lá para a ideia dos relacionamentos, com o MC Mãozinha, com a Bela e a Fera, com a questão da Matrix, sempre há um feedback. Então, aquele indivíduo que baseou o seu relacionamento na posse de recursos, ele tem um lugar dentro do organismo dele, dentro do nosso cérebro, que nós já vamos ver no próximo bloco, que reforça essa atividade, reforça essa atitude. Então, nós vamos ver no próximo bloco como o sistema biológico e o sistema social são inteiramente casados e trabalham em conjunto para fornecer feedback para determinadas situações. Nos três casos, nós temos essa possibilidade de um feedback positivo e negativo. Então, até o próximo bloco.